O Rio de Janeiro é uma das principais capitais do Brasil, conhecida por suas lindas praias, passeios turísticos e vida agitada durante o dia e a noite. Sem dúvida, um lugar que faz jus a como é conhecida, Cidade Maravilhosa. Também não posso deixar de salientar que, infelizmente, a violência tem manchado essa grande maravilha do Brasil. Eu sou carioca, moro no Rio e digo isso com tristeza. A cidade continua linda, o povo alegre, trabalhador e acolhedor, modéstia à parte. Mas eu estaria mascarando a realidade se não citasse isso. Porém, graças a Deus, nem só da capital vive o estado do Rio. O interior tem seus encantos. E que encantos! No vídeo de hoje, eu listei 10 cidades do interior do Rio, onde ainda se pode viver com tranquilidade que não temos mais na capital. Quer conhecê-las? Quer conhecer essas cidades? Será um prazer apresentá-las. Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao canal Curiosas Cidades. Meu nome é Aline Franco e eu te recebo por aqui com muito carinho. Já no início do vídeo, eu gostaria de pedir o seu apoio através do seu like. Se não for inscrito no canal, que se inscreva e ative as notificações dos próximos vídeos clicando no sininho. Se gostar do que vir por aqui, compartilhe em suas redes sociais. Esse é o estímulo e ajuda que eu preciso para continuar criando, postando conteúdo, mais e mais vídeos, para vocês, por aqui. E eu fico muito agradecida, tá? Deus te abençoe. Já sentiu vontade de viver perto da beleza carioca? Mas está buscando um local mais calmo? Longe de toda agitação que acompanha uma capital? Um local onde se possa viver a violência? Pois é. Vamos à lista que eu preparei. A primeira de outras que virão, viu? Tem muita cidade tranquila e especial nesse estado tão lindo que é o Rio de Janeiro. Vamos lá? Número 1. Resende. Se a sua busca é por um lugar calmo e bem pertinho da natureza, Resende é a solução para você. Localizada aos pés da Serra Tamatiqueira, no Vale do Paraíba, e conhecida por atividades que promovem contato com a natureza, Resende, segundo o censo de 2022, conta com uma população de 129.612 habitantes. A cidade é cortada pelo Rio Paraíba do Sul e fica próxima à Via Dutra, na divisa de São Paulo e Minas Gerais. Por conta da sua localização, economia e estrutura oferecem uma boa qualidade de vida aos moradores. Além disso, sua arquitetura típica do período colonial é apreciada nos casarões do Centro Histórico. E um dos pontos mais procurados por montanhistas, o Pico das Agulhas Negras, está nesse município. Número 2. Armação dos Búzios. Situada a 170 quilômetros da capital do estado, a Armação dos Búzios é considerada uma das mais belas cidades do litoral do Brasil. Sua economia é voltada ao turismo e nos últimos anos tornou-se um dos principais destinos para quem quer viver com mais qualidade e acesso à natureza. Segundo o censo de 2022, há na cidade 40.006 habitantes. Búzios é uma península com 8 quilômetros de extensão e possui 23 praias, cada uma delas com características individuais e propícias para os esportes e o lazer em família. Uma maravilha da chamada Costa do Sol, onde, apesar dos turistas que a amam, se pode encontrar sossego para morar. Número 3, Petrópolis, a conhecida cidade imperial. Fica a 68 quilômetros da capital do Rio e é a maior e mais populosa cidade da região serrana fluminense, com 278.881 habitantes, segundo o censo de 2022. O município é conhecido por suas atrações arquitetônicas históricas, com um grande acervo de palácios, museus e catedrais, o que garante as atividades de lazer entre família e amigos. A cidade é valorizada não apenas pela sua infraestrutura, mas também pela qualidade de vida que proporciona. Os imóveis em Petrópolis são conhecidos por sua arquitetura variada, que vai desde estilos clássicos até os mais modernos. A segurança também é um fator importante. Petrópolis foi reconhecida por dois anos, como a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Atlas da Violência, divulgado pelo IPEA. Número 4, Macaé. Com uma população de 266.136 habitantes, Macaé, é também conhecida como a capital nacional do petróleo, já que grande parte do crescimento econômico e dos empregos da cidade vem da indústria petrolífera brasileira. Por isso, muitas pessoas se mudam ou se deslocam até Macaé para trabalhar e buscar novas oportunidades econômicas. Está situada a 190 quilômetros da capital, Rio de Janeiro. A cidade possui uma alta qualidade de vida e educação pública. O Colégio de Aplicação de Macaé, por exemplo, teve um dos melhores desempenhos do Enem em 2022, de acordo com dados divulgados pelo INEP. Além disso, como a cidade está no litoral e também tem uma serra próxima, o clima é agradável na maior parte do ano. Isso torna as praias mais atrativas para moradores e turistas, sendo que Macaé conta com mais de 20 quilômetros de faixa litorânea. Número 5. Cabo Frio Cabo Frio destaca-se por ser a maior economia da região dos lagos e é uma importante rota do polo turístico fluminense. A cidade tem apresentado um grande desenvolvimento econômico e de qualidade de vida, além de sua ótima infraestrutura e opções de lazer. Cabo Frio está a 153 quilômetros da capital e conta com 222.161 habitantes, segundo o censo de 2022. Podemos dizer que morar em Cabo Frio é viver onde muitas pessoas apenas tiram férias. É uma cidade que reúne qualidade de vida, organização, limpeza das ruas, beleza das praias e uma natureza de tirar o fôlego. Número 6. Teresópolis Localizada na Serra Fluminense, Teresópolis está a 90 quilômetros da capital do estado e está a 940 metros acima do nível do mar. Conta com uma população de 165.123 habitantes, segundo o censo de 2022. Oferece um custo de vida vantajoso, segurança e saúde pública de referência, além de lazer altamente ligada com turismo ecológico e de aventura. O município é ideal para desfrutar da natureza e saborear as comidas. Você sabia que a cidade é a maior produtora de hortaliças do estado? Teresópolis é uma joia da serra e um delicioso lugar para se chamar de lá. Número 7. Nova Friburgo Com baixo custo de vida, Nova Friburgo é mais uma cidade linda localizada na região serrana carioca, que permite uma conexão direta com a natureza, principalmente a parte preservada da Mata Atlântica. O município permite acesso às principais rodovias federais e estaduais, além de estar conectado com Teresópolis e Petrópolis. Segundo o último censo, residem em Nova Friburgo 189.939 habitantes. A cidade é considerada a segunda mais segura do estado do Rio de Janeiro, segundo o Instituto de Segurança Pública, o ISP. Além disso, o clima ameno e o ar puro são determinantes para a qualidade de vida, sem deixar de lembrar da pluralidade de atividades existentes nos circuitos turísticos, esportivos e de compras. Os invernos são bem frios, afinal trata-se de uma cidade serrana. Baixo índice de violência, pessoas educadas, ótima gastronomia, custo de vida, mas baixo, principalmente para quem tem filhos, porque em Nova Friburgo estão algumas das melhores escolas do Rio de Janeiro, fora da capital. Maricá tem uma particularidade. Fica perto da capital fluminense, a apenas 53 quilômetros de distância. Com uma população de 197.277 habitantes, recenseados em 2022, possui uma ampla faixa de praia e é conhecida pela grande quantidade de fazendas e chácaras. Assim, o município atende todos os gostos, tanto quem gosta de cidade, quanto de praia ou campo. Vizinha da badalada Saquarema e porta de entrada da região dos lagos, tem 46 quilômetros de praias, 6 lagoas, canais e rios, cachoeiras, trilhas, serras e muita natureza. Com baixo custo de vida, quando comparado com a capital, é uma cidade que tem muita história para contar, mas também uma grande vocação industrial. O município é um dos principais polos produtores de petróleo, por isso, recebe royalties de Petrobras para serem reinvestidos na cidade. Número 9. Rio das Ostras. A cidade de Rio das Ostras fica na chamada região dos lagos, mais precisamente na conhecida Costa do Sol. Tem cerca de 156 mil habitantes, segundo o censo de 2022, e chama a atenção pelas belezas naturais, como as praias e o desenho incrível da orla. Uma cidade encantadora, que oferece uma excelente qualidade de vida. Por ficar mais distante da capital fluminense, 166 quilômetros, o município é uma das melhores cidades do Rio de Janeiro para quem deseja dias mais tranquilos, com estilo de vida de interior, mas sem abrir mão de uma boa prainha. Aliás, uma não. São 15 praias que se estendem por 28 quilômetros e encantam pela preservação e infraestrutura. A cidade oferece uma combinação única de belezas naturais, qualidade de vida, cultura e oportunidades, tornando-a um local cada vez mais atrativo para aqueles que desejam ter um novo lar fora da capital. E finalmente, número 10, Paraty. Uma das poucas cidades do mundo que reúnem de forma perfeitamente harmoniosa belezas naturais tão diversas como as florestas, o mar, as cachoeiras e as praias. Isso mesmo, tudo junto, na mesma cidade. 42.243 privilegiados habitantes, segundo o Censo de 2022, desfrutam dessa maravilha. Está situada na chamada Costa Verde, a 270 quilômetros da capital. A Baía de Paraty, em especial, é uma das regiões mais aprazíveis da costa brasileira, perfeita para navegar, mergulhar ou simplesmente relaxar numa praia. E com tudo isso, nem precisaria ter um centro histórico. Mas tem. E é um lindo centro histórico. Morar em Paraty tem vantagens pouco conhecidas pelos turistas. Como, por exemplo, o fato de não ser necessário usar carro. Com uma bicicleta e um pouco de ânimo, você resolve tudo. E como o normal é andar a pé ou de bicicleta, pois as distâncias são curtas, e no centro histórico não circulam automóveis, geralmente todos usam roupas leves, bermudas, shorts, camisetas, chinelos e, no máximo, um tênis. As pessoas não são tratadas como acontece nas grandes cidades, pelo que elas têm, pelo modelo do seu carro ou pelas roupas que usa. É uma vida mais simples, mais sossegada, sem dúvida. As pessoas são mais leves, sabe? A segurança em Paraty ainda é muito mais tranquila quando comparada a outras cidades. Paraty é uma cidade que respira arte e é palco da famosa FLIP, a famosa feira literária. Morar em Paraty, enfim, é um privilégio, pois suas características naturais e humanas facilitam uma vida mais tranquila, mais feliz. Bom, assim encerramos a lista. Eu fico aguardando o seu comentário aqui embaixo. O que você achou? Você já conhece as 10 cidades? Já considerou alguma delas como o seu lar, doce lar? Bom, eu sei que ficaram faltando várias e, como eu disse no começo, vão vir mais listas, tá? Ficaram de fora cidades maravilhosas da Rota do Café. Tem muita cidade linda, tranquila e ideal para se morar no estado do Rio de Janeiro que vão vir em listas mais para frente. Por enquanto, fico aguardando aí o comentário de vocês aqui embaixo, tá bom? Agradeço de todo o meu coração o seu carinho de ter ficado comigo até aqui. Vocês são especiais, vocês são os melhores de Deus. Eu agradeço a Ele por estar me dando a oportunidade de falar com tanta gente legal. Os comentários de vocês me mostram isso. E eu aguardo cada um de vocês no próximo vídeo. Deixo aquele abração carinhoso. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!